Todas elas que estão no Programa Nacional de Imunizações da Poli, do Sarampo, a vacinação para a Covid-19 são fundamentais para a proteção das nossas crianças. E também estamos reforçando o HPV, que é fundamental como proteção para câncer de colo de útero e mesmo outros cânceres causados por esse vírus. Nós vamos estender até maio a vacinação nas escolas como campanha e a ideia é que tenhamos todo ano esse trabalho para fortalecer as coberturas vacinais no Brasil.